E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um voo aqui no canal X-Plane Brasil. Mais uma vez com o Flight Simulator 2020. A gente vai trazer voos ainda com o X-Plane, o X-Plane não vai parar. Mas, como estamos aí nessa novidade do Flight Simulator, a gente vai estar fazendo alguns voos aqui no Flight Simulator 2020 também. Hoje nós vamos estar fazendo um voo aqui com destino ao... Ah, um carrinho lá atrás andando. Nós vamos estar fazendo um voo aqui, procurando, vamos tentar achar o câniel Itaim vizinho, que é na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem uns câniels lá muito da hora, eu já visitei lá, um ponto bastante turístico conhecido aqui na região. E vou estar fazendo esse voo pra lá, não sei como é que está, se vai estar fidedigno ao real, né, ou se vai estar meio zoado. Porque a última vez que a gente foi pra Serra do Rio do Rásco, né, não era aquilo que a gente esperava, mas vamos estar vendo aí, tentar ver se a gente acha e ter essa surpresa aí, se está legal ou não está aqui no Flight Simulator. Depois disso, a gente segue direto para o aeroporto de Cambará, que tem um aeroportozinho lá para a gente voltar tranquilo, beleza? Vamos lá, vamos fazer esse voo aqui. Antes de começar, o curso de piloto virtual, quem não conhece ainda, o link está aqui na descrição. O curso passado pelo Clipfaria, quem quiser aprender mais com a aviação virtual, tem muito conteúdo, são mais de 200 aulas e mais de 400 alunos já inscritos e satisfeitos com o curso. Vale a pena dar uma conferida, o link aqui na descrição, beleza? Vamos nessa então, preparar a aeronave aqui, decolar, aproveitar que o tempo está bom, sem nuvem nenhuma, a gente está fazendo esse voo aqui, tranquilo, vamos nessa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos ver se a gente consegue chegar lá de boa. É aqui galera, já estamos sobrevoando os Caneals, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui, é not bad, vamos ver aqui, mais pra cá, é, tem árvore demais aqui, mas é isso aqui ó, deixa eu dar uma afinadinha aqui do lado. No fundo dele corre um rio, então eu achei meio que seguindo o rio aqui. Vou dar uma volta aqui, tem muita sombra aqui ó, mas é por aqui. Não tá aqui no tudo também não, até agora a gente não, não, a gente tá meio decepcionado com algumas coisas aí no Flight Simulator 2020, mas tá valendo né, tá valendo, uma hora vai ficar bom de certo, deixa eu dar mais essa volta aqui, deixa eu ver aqui, mas olha lá que paisagem massa pra lá ó, top né. E aqui ó, esse valão aqui ó, deixa eu dar uma foto aí da real pra vocês verem como é, e essa aqui é, e essa aqui é a versão Flight Simulator do Caneal Itaim vizinho. Bem louco, olha o rio que passa aqui, dá pra fazer trilhas, aqui por baixo eu não cheguei aí na época, tem que ter guia e tal, mas aí a galera vai por baixo aqui, dizem que é muito louco, um dia eu ainda volto lá. Tá aí então galera, mais um voo no lugar turístico aqui do Flight Simulator e vamos ver mais pra frente e procurar outros lugares turísticos que a gente tá visitando aí aqui pelo Flight Flight Simulator e ver o que a gente acha de bom aqui no nosso Brasilzão, e vamos pra fora também né, tem alguma coisa aí no exterior, tem uns pontos turísticos aí pelo mundo afora aqui, é muito da hora também, vale a pena dar uma conferida. Vamos lá, vamos seguir pra Cambará, a gente tá pousando lá no nosso aeroporto de destino, vamos ver como é que é o aeroporto do Pinho lá, porque eu não cheguei a testar ele lá em, não, não cheguei a ir pra lá sabe, então vamos ter que dar um bizu nele lá. vamos nessa acabamos de passar por cima do aeroporto aqui galera, é um aeroportozinho de grama mesmo, deixa eu ver se eu mostro ele pra vocês aqui, ali ó, aqui atrás ó, aeroportozinho de grama, então a gente já vai alinhar aqui pra estar pousando ali. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Fazer uma volta aqui, não sei onde é que eles estacionam por aqui, mas vou botar mais ali para trás, de uma rua ali, parece. Aqui mesmo tem uns galpões aqui, vou botar aqui nessa sombra aqui para não esquentar demais depois quando eu entrar de novo, deixar uma sombra aqui para ficar mais fresquinha depois. Ae, show de bola! Tá aí galera, voo concluído, pequeno Itaibizinho não foi aquilo tudo, mas tá aí, a gente vai conhecer alguns lugares aí, quem tiver ideia de algum lugar que seja visível do alto, né, pra gente tentar achar ele aí e ver como é que ficou aqui no Flight Simulator, dá um toque aqui nos comentários que eu vou tentar encontrar esses lugares aí e ver como é que eles ficaram aqui no Flight Simulator, beleza? Deixa o like aí, não se esquece, se inscreve no canal que não se inscreveu ainda, dá uma passadinha no Curso de Piloto Virtual, o link tá aqui na descrição, se a gente quiser aprender mais sobre aviação, tem todos os detalhes ali no site, beleza? Espero que vocês tenham curtido, um abraço pra todo mundo, valeu, falou!